Bom gente, estamos aqui com o Levi Trindade, editor-chefe da Panini, que gentilmente nos recebeu aqui no seu escritório, apesar da correria toda. Bom Levi, eu queria começar fazendo uma pergunta aqui, eu acho que é uma pergunta simples, mas é que todo mundo faz, né? Eu acredito que todo mundo faz. O que faz um editor? Rapaz, o que faz um editor? No meu caso, meu trabalho é gerenciar o nosso plano editorial, elaborá-lo junto com o marketing, com o comercial, a equipe editorial, elaborar isso junto a todo mundo no Brasil e todo mundo na Itália. A gente coordena os esforços para melhorar as vendas, melhorar desempenho. Tenho que coordenar trabalhos com tradutores, trabalhos com diagramadores, cuidar do envio dos arquivos digitais para esses diagramadores que vão trabalhar, cuidar do envio de arquivos para os tradutores traduzirem, solicitar arquivos para as editoras Marvel e DC, aprovar capas e expedientes com Marvel e DC, ajudar na seleção e preparação do plano de mangás para o ano, editar, fazendo desde tradução até revisão e edição da prova final, que é a prova gráfica, são as plotters que nós chamamos. Revisão e tradução também? Também, eu também faço. A gente geralmente imagina que tem um tradutor, mas tem um editor para fazer isso? Tem, mas é que às vezes eu sou muito idiota e eu cismo de fazer alguma edição desde o começo, desde a tradução. Isso é uma buíça sem tamanho, não recomendo a ninguém que faça. Eu considero versatilidade, né? Se vocês querem trabalhar com isso, não façam isso, porque é arrumar dor de cabeça, arrumar muita dor de cabeça. Por exemplo, há pouco tempo eu queria fazer o legado de Júpiter, porque é do Mark Miller com o Frank Whiteley. Aí peguei para fazer sozinho a tradução e a edição. Só diagramação que não, porque eu ainda não domino as técnicas de letreiramento. Senão, acho que eu tinha tentado fazer também. Mas não dá, é um trabalho meio impossível, dada a nossa rotina maluca. Além de tudo isso que eu falei, eu tenho que coordenar o fluxo de programação e produção das revistas. Todos os quadrinhos de super-heróis, todos os quadrinhos da Vértigo, todos os mangás, todos os livros especiais relacionados a heróis e Vértigo e independentes. Então, é um trabalho muito carregado, tem bastante burocracia também. Tem que gerar relatórios, ver desempenho de produtos, avaliar campanhas junto ao marketing, dar aprovação para releases, correr atrás de checklists. É uma infinidade de trabalho. Temos também um programa Jovem Aprendiz na empresa. E aí a gente tem que, eu coordeno o trabalho dessa pessoa, tenho que cuidar para que ela tenha sempre algo para fazer. Da mesma forma como eu tenho sempre que cuidar dos nossos tradutores de agramadores externos, para que eles tenham sustento ao longo do ano. Eu tenho que gerar conteúdo para eles trabalharem. Fora isso, às vezes eu dou pictáculos na área de álbuns de figurinhas, principalmente quando envolve super-heróis. Posso ajudar na tradução, às vezes posso ajudar na edição. Levo um monte de trabalho para casa, a minha família reclama muito. Mas normalmente quando eu faço isso é porque eu fui idiota, naqueles casos que eu escolhi fazer a tradução. Como Scalped, que eu acompanhei desde o começo, junto com o Fabiano, que editava os meus textos. A coisa mais bizarra é porque você fica criando as vozes dos personagens. Então, você não dialoga só na sua cabeça, você dialoga falando dentro de casa. E Scalped, por exemplo, tinha muito palavrão. Então, era meio chato fazer isso em casa com criança pequena. E aí eu me trancava no quarto e ficava lá, tendo meus diálogos malucos comigo mesmo. E nisso também, fazendo de forma a tradução, que quando o personagem falasse, entre aspas, você que está lendo, reconhecesse quem era só pelo texto, porque não tem voz. E isso começa a gerar uma voz na sua cabeça. Então, quando eu estava em casa, eu ficava interpretando como o Dash falava, como o Corvo Vermelho falava. E é engraçado, é bizarro, mas é engraçado. E aí eu peguei agora o Xerife da Babilônia. O Fabiano também queria ser o tradutor, o Fabiano de Nardim. Aí eu falei, ah, Fabiano, eu preciso ter pelo menos uma coisa para ficar alegre ao longo do ano. Então, me deixa traduzir essa, vai, vamos combinar, você edita. Eu não vou editar, eu não tenho como editar, você vai ser o editor. E aí, agora estou trabalhando com o Providence, do Alan Moore. Nós convocamos o Hector Lima, roteirista conhecido, para ser o tradutor. Ele já acabou, nós já fizemos a edição inteira. Olha, se arrependimento matasse, eu nunca teria me candidatado para fazer o Copy Desk e a edição. Haja texto, cara, foram noites dormindo muito pouco, mas valeu a pena. A história é muito boa, trabalho memorável. A tradução do Hector foi fabulosa, me deu menos dor de cabeça do que eu esperava, porque o texto é muito trabalhoso. E é complicado para qualquer um. Não importa o seu nível de conhecimento da língua. O Moore, quando ele quer, ele é muito, muito complicado. E nesse caso, é cheio de referências, então você vai lá e confere para ver se está certo ou não. Mas ficou pronto, nós já aprovamos a plotter. E acho que dentro de dois meses deve chegar as livrarias. Acho que eu não falei isso lá fora. Que bom que você falou para a gente agora, né? É, é exclusivo. Olha só, Levi, você falou lá atrás, alguns momentos atrás, lá no painel, foi as novidades da DC. Muito bom, muito bom mesmo. Mas ficou uma dúvida na minha cabeça, até eu comentando com o Marcelo. Vi uma, Flintstones. Bom, vai ser uma boa. Scooby-Doo também? Scooby-Doo também. Olha só. Uma novidade. Olha só. Com relação aos combos, nós chamamos combos, né? Não sei se vocês chamam assim também. Os mix, né? Aquela coisa da Heróis DC, Sombra do Batman. Quem vai com quem? Vai ter Asa Noturna no... Não, você já falou que Asa Noturna vai ser encadernada. Mas como é que vão ser distribuídos, ou não pode dizer ainda, como é que vai ficar essa distribuição? Você fala de como vão ficar a distribuição das revistas? A distribuição dos títulos dentro desses combos. Uma coisa que nós já deixamos evidente é Superman só vai ter Superman, Action só Action, Batman só Batman, Detective só Detective, Mulher Maravilha só Mulher Maravilha, Liga só Liga, Titãs só título relacionado a Titãs. Lá só tem dois, e nenhum deles é quinzenal, então dá pra colocar os dois na mesma revista. É a única que vai ser meio diferente. Esquadrão só com Esquadrão, Arlequina só com Arlequina, Lanternas só com Lanternas e Hal Jordan, né? Pode ser que vai ficar bem semelhante aos Estados Unidos, onde cada personagem tem sua revista própria e sai ali separado mesmo. É, vai ficar bem próximo disso. São duas histórias por edição, exceto no caso de Lanternas, que são quatro, mas vai estar fechadinho. Você quer ler seu personagem? Pega só aquele. Se você não é do tipo que quer ler mais histórias por vez, vamos ter os encadernados fechados. Asa Noturna, Completinho, Aquaman, Arqueiro Verde, Exterminador, Batgirl, Flash, Aves de Rapina com a Batgirl. O Capitão Átomo? Ainda não. Ainda não, o Capitão Átomo tá lá com o Will Conrad, né? Desenhando o Datena lá. Ainda não, porque tá meio cedo. Só que eu digo. Bom, e aí eu volto um pouco lá atrás, que ficou aquela dúvida, eu queria ter te feito essa pergunta lá. É, com relação a títulos antigos, por exemplo. É, a gente sabe que esse termo, o Graphic Novel, né? Surgiu lá na... Surgiu não, ele teve um ênfase melhor lá na década de 80, quando lançaram lá o Conflito de uma Raça, que depois saiu como Deus Ama, O Homem Mata. É, mas teve outros títulos ótimos, cara. Como A Morte do Capitão Marvel, por Jim Starlin, né? Temos uma do Homem-Aranha contra o Monstro, eu não lembro bem a história. Eu lembro do Justiceiro, Retorno ao Grande e Nada. Não é muito bom. Temos A Bandeira do Corvo também, que foi perfeita. Então, tem aquele Mundo Gavião, que é a origem do Catarrol, não é? Em três edições que eu tenho ali em casa, muito boa. Mas aí tem algum plano para trazer essas revistas para cá? Qualquer título que você pensar, nós também já pensamos. O que nós buscamos normalmente é se tem arquivo digital, se o arquivo é novo, se houve uma nova edição. Para não acontecer como no passado, que a gente acabava de lançar algo, e aí a editora americana ia lá e lançava uma nova versão, talvez com novas cores, talvez com outro acabamento, talvez com novos extras. E aí eu ficava, pô, acabei de lançar, aí as livrarias importam, aí o público brasileiro vê a nossa chegando e a americana. Aí falam, pô, mas por que a parede não publicou aquela? É, porque só ficou pronta depois que a gente fez a nossa. Não é culpa nossa, não é porque a gente não sabia. É como a morte do Superman. As pessoas reclamam que nós retalhamos como era feito antigamente na editora antiga. Não, nós não retalhamos. O Omnibus que nós adquirimos da DC era exatamente aquele, só que um só. Nós publicamos em dois volumes, A Morte e o Retorno. Só que quando chega na parte do funeral, tem apenas algumas páginas de cada história. E era uma minissérie. Quando nós lemos aí, ele falou, e que problema? Bom, mas agora já era, tá com a gente. Mas foi a gente publicar no Brasil, eles lançaram um novo Omnibus, onde o funeral era inteiro. E aí eles publicaram depois ainda como TPB. Então você tinha a morte, o funeral, o retorno e a vingança, a revanche. Eu falei, pô... Aí ficou difícil pra gente explicar pro fã que não foi uma escolha aleatória o que nós ficamos cortando a história pra sabotar o leitor. Nada disso. Foi o que nós recebemos. Só que infelizmente, assim que publicou, eles foram lá e fizeram uma mais completa. Não nego que no futuro a gente possa fazer essa daí, a completona. O que faz sentido, mas não vai ser agora. Não tem nem prazo, então, no caso. Não é uma coisa pra se estudar ainda. Por enquanto a gente vai trabalhar com o que tem. Mas é óbvio que a gente vai fazer depois a completona. Incluindo até a revanche com o Apocalipse. Porque é o que os fãs querem ler. Você falou essa questão de vocês lançarem e depois mandar, e lançar de novo, e a outra editora mandar. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Homem de Ferro Extreme, Dinastia M, se eu não me engano, né? E saiu, e a outra editora já tinha lançado, e vocês lançaram depois? Quando a gente tem um acordo com a Salvata, assim como tem com a Igomoss, eles têm um cronograma de lançamento, nós temos o nosso. E existe um acordo pra que as edições não coincidam ao mesmo tempo. Não sei o que acontece, às vezes coincide, mas nós temos um acordo. E nós podemos publicar o mesmo material. O que é complicado pra nós é quando a Marvel ou a Odyssey lançam uma nova versão de um material que a gente tá acabando de lançar. E aí eles lançam com extras, com novidades, com páginas a mais. Aí o leitor olha praquilo e fala, pra que que eu vou comprar da Panini? Eu compro importado. O nosso público lê inglês. A grande maioria. Aí nós saímos perdendo, porque nós olhamos e falamos, poxa, a gente acabou de lançar isso aqui, o cara tá lançando uma outra lá com oversize, com 80 páginas a mais, com roteiro, com extras. Aí você fala, o leitor olha praquilo, ah, não vou comprar da Panini, não, vou comprar aquela ali. E isso é complicado. Trabalhar no Brasil com outras editoras publicando, num esquema de parceria, não é um problema. Porque a nossa coleção é diferente. O nosso Planeta Hulk é diferente do que saiu na coleção da Salvar. Não é a mesma coisa. O nosso tem mais conteúdo extra. Muito conteúdo extra. Que é o que o pessoal gosta. E outras coleções, como nós lançamos o Capitão Britânia encadernado, tinha mais conteúdo. Tinha mais histórias inéditas. Então, tá pra todo mundo trabalhar. Mas, tudo existe um contrato, lógico. E essa questão do leitor gostar, porque lê em inglês também, então a gente vai pra pergunta que não quer calar e que você deu uma pitada lá e agora a gente quer uma confirmação. Hedson, a Foice e o Martelo, e aí? Este ano, segundo semestre, esse produto sai no formato maior. É um formato tão definitivo. Capadura. Capadura, com tudo que tem direito de extra. Vai ser uma edição memorável, porque merece. E é uma troca que a gente queria ver há muito tempo assim. Então, aguardem. Aguardem, seu dirim. Vamos aguardar. O mesmo vale pra Terra X, que eu anunciei lá. A gente fechou essa edição dia 31 de março. E agora ela está sendo produzida na Ásia. Em agosto ela deve chegar aqui. Porque existe um trâmite de transporte, ela vem por navio. Tem o prazo da gráfica, depois tem o prazo do transporte, e aí tem o prazo do Porto de Santos. E lá, só Deus sabe como funciona. Então, a gente tá programando pra agosto. Levi, muito obrigado. Só tenho a agradecer. É isso aí, Levi Trindade, editor-chefe da Panini. Galera do Nerdsaria, assina o vídeo. Compartilha, faz críticas. E dá uns curtidos aqui pra essa galera, porque eles mandam muito bem. Valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau.